Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu sou revista na duplagem lá. Duplagem na tradução. Caralho, eu tô batendo no errado. Agora que eu vi. Cara, esse personagem é muito lento, velho. Puta que pariu. Eu tô chocando a Esmo, qualquer coisa. É muito foda esse jogo. Não, realmente. É jogo muito foda. Nossa, a conta de gente... Rasteirinha. Olha aí. Diego atirando em cachorro morto. Me deixa. É, toma aí só. Congratulations pra mim. Vocês são uns merdinhas. Ah, tudo bem. Oh! We can't escape from the city. Usando alguma coisa que não consegui... Ah, não, não. Ah, essa mulher não tava ali não, ué. Que isso? Shhh, tava, tava, tava junto comigo. Ela tá invisível. Que que cê acha que eu tô lento? Olha só, o Diego falando que mulheres atrasam nossas vidas. Não, porque ela está aqui dentro da arma. Ei, caralho, eu tô atirando não sei como. É o botão de tiro, quem sabe? Não, não é, não é o botão de tiro? Porque eu não apertei o botão de tiro. Ah, é isso mesmo, Diego, é isso. Ih, vai botar a culpa no controle agora. Não, cara, eu flutuei e atirei, você não tá entendendo? Tu não apertou soco e pulo junto? Não é especial? É isso aí, Diego. Diego não sabe jogar e fica nessa. Ó, esse aqui é atiro, ó. Viu? Nossa, o que que é isso? Fui eu, cara? Eu sou foda. Sou foda. Diggin, diggin. Nossa, que cara lentozinho. Olha, mas tipo... Né, pra que o propósito na sua vida? Como é que é? Agora sim, agora toma. Isso, overheat, tem que aproveitar, cara. Olho de Tandera. É que merda, vocês acertam, tipo, na distância absurda. O negócio e eu aqui nisso aqui. Olha só, o que é isso? Eu morri? Perdi a tua lança. E eu peguei a tua lança e joguei no cara. Oh, como assim? Parabéns, Fernando. O Fernando, o consumidor de... De vidas, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí, o Fernando, para! Sua merda, puta! Granadinha! Ah, o tralho velho, você... O Fernando é um sugador de... De... Eu sou um esperto, isso sim. Terra. Eu sei as coisas da vida. Universe e tudo mais. São coisas da vida, cara. Fernando suga coisas. Entenda como quiser. Na minha filmação. Pera aí. Eu, eu sei, eu... Cala a boca. Meu Deus! Eu fui tirar a lança aí. Eu fui tirar a lança. Você fudeu. Ah, filho da puta! Ficou com a minha lança. Agora você fica numa mãozinha. Eu sou um soft drink. Devolva a minha lança! Não vou devolver. Toma! Olha os combos! Ah, não, 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 não! Pia da puta! Tô nem aí pra vocês. Smash. Mas eu não consigo bater no Diego. Como é que ele me bateu da outra vez? Mate com? Olha, os Royal Guard. Nada fábio para mim. Acho que eu deveria usar. Cara, eu sou o predador do Kung Fu. Olha aqui, rapaz. O predador com a mãozinha ali. Tchu 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 tchu. Filha da puta tá com a minha lança. Ah, filha da mãe! Desgraçado! Quem foi o corno que pegou life? O único que não precisava pegar. Caralho! Foi sem querer! Ah, foi sem querer! É sempre assim! Fernando, ele joga para atrapalhar, não joga para ajudar. Caralho! Pior... É se fode aí, não é só... É, não! É porque ele foi o único que perdeu a vida. E aí ele quer que os outros também percam, né? Foi sem querer e mesmo assim... Não, não, não! Olha isso! Olha a tua energia! Puma, ele foi para lá! Eu nem sei! Quer saber ver o Kung doce também! Não, eu vou precisar ver o replay para saber o que aconteceu! Ah, pelo amor de Deus, cara! Meu Deus, o cara cortava no meio! Nossa, essa velocidade está incrível! Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Meteu! Ah, agora tem um lança! Ah, caralho! Olha aí! Olha aí! Não! Eu morri! Pelando já perdendo já, né? Como sempre, provando aí no Capitão Comando lá quem é que é! Quem era a âncora do jogo! Deixa o bicho no chão! Que esse tom poderoso! Ah, tá! Olha aí! Tomei uma... Vou dar um tiro também! Mas só mais! Caraca, velho! Tem um lança de novo, corno! Não, o Diego que rouba a arma dos amiguinhos! Ah, te f***, cara! Não tenho... Que isso, maluco! Ogro, você me matou! Não, fui eu! Fui o Alisson, louco! Ah, é! Tá, olha... Agora é o Ogro! Não! Porra, Ogro! Troquei de sexo! Olha aí! Super, super! Agora você é homem, então? É! Exatamente! Pera aí, eu não sei onde eu estou! Ai, 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 ai! Cara, não dá pra entender... Ah! Como é... É muita bagunça, cara! Como é que você sabe qual é? Ei, Ogro! Você tá atingindo... Os números, tá? É, é, é... O Starch tá longe! Como se o Starch tá longe? O Starch tá jogando deitado? Tava jogando no sofá! Aliens, 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 aliens! Aqui no meio da arcade não tem sofá, Ogro! Uh oh! Acho que eu tô meio fodido! Não, eu não posso perder... Vida! Vá lá! NÃO! Porra, como assim? Olha aí, o Fernando aí! A âncora! É? é óh aqui 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 não ta dando certo o botão to apertando e não vai que isso não vai tem que botar ficha o imbecil o imbecil olha ai o fernando e eu já perdemos as duas fichas gente já de verdade e de jogo é fácil hein é esse jogo é muito fácil muito fácil